Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um programa aqui do canal da MTED. Volto a falar novamente sobre o caminhão elétrico Freightliner e Cascadia. Falamos bastante aí recentemente sobre esse caminhão, sobre situações e aplicações, mas ainda desperta muita curiosidade. E é por isso que eu trago a ficha técnica deste caminhão agora para vocês nesse vídeo. Antes de começar a apresentar, peço a sua curtida, se inscreva no canal e ative o sino para receber as notificações dos próximos vídeos, porque sempre você será atualizado com muita coisa boa aqui do nosso canal. Beleza, pessoal? Vamos lá, sem enrolação, falar das specs do Freightliner e Cascadia. Bom, pessoal, como vocês podem ver, esse é o Freightliner e Cascadia. Um produto, um caminhão elétrico da Freightliner, que pertence ao grupo Daimler e faz parte da divisão e-mobility da Freightliner. Ou seja, eles têm uma divisão voltada para a eletrificação de seus produtos, que vai conduzir a montadora para o futuro. Como podemos ver, ele é um produto de classe 8, a consagrada plataforma da Freightliner, que é a mais vendida da América do Norte. Esse produto tem início de produção previsto para meados de 2022. Ou seja, estou falando que o Freightliner e Cascadia vai para o mercado norte-americano, será lançado em escala comercial a partir de meados de 2022. Ele será produzido na fábrica de Portland. Lembra que essa semana eu mostrei um vídeo superlegal sobre a Ilha Elétrica, que foi construída na frente da fábrica da Daimler, lá em Portland, justamente para abastecer veículos elétricos, para eles poderem testar de perto as questões de abastecimento e melhorar isso ao longo do tempo dos seus próprios produtos. Então, ali mostra no vídeo, obviamente, veículos da Freightliner. Tem também caminhão da Thomas Beauty Business, que é uma divisão de ônibus escolares, que faz parte do grupo Daimler na América do Norte. Eles têm também como montadora a Western Star, mas eles ainda não estão trabalhando com produtos elétricos, pelo menos desconheço. Desconheço, né? E esse é um caminhão que atende aplicações logísticas de curta distância e última milha como distribuição regional e entre armazéns. Como falamos, é um produto de classe 8, como você pode ver aí na tela. O seu propulsor é um motor elétrico, mas com potências que podem variar de 360 a 525 cavalos. Esse GCW, a gente está falando de peso bruto total combinado. E 82 mil libras equivale a pouco mais de 37 toneladas. Ele pode ser equipado com um eixo simples ou um eixo elétrico tandem. As dimensões do veículo são as seguintes. Vamos começar pelo comprimento, onde você vê 273 polegadas ou 306 polegadas, estamos falando de 6 metros e 93 centímetros ou 7,77 metros. Na largura, logo abaixo, onde você vê 100,7 polegadas, estamos falando de 2 metros e 55 centímetros. A altura, ela pode chegar a 116 polegadas, mas isso significa 2 metros e 95 centímetros de altura interna da cabine. Se formos considerar do chão ao teto, essas 157,4 polegadas correspondem a 4 metros. Mais precisamente, 3 metros, 99 centímetros e alguns milímetros. Portanto, 4 metros. Em range, onde estamos vendo 250 milhas, nos referimos a uma autonomia da bateria de 400 quilômetros. Com capacidade utilizável até 475 quilowatts hora. O tempo de recarga, ele chega a 90 minutos para 80% da carga da bateria. Por que essa medida é importante de 80%? Porque é como um celular. Não é recomendável que você deixe um caminhão elétrico ou um veículo elétrico descarregar abaixo de 20%. Por quê? Porque isso vai consumir mais energia, se você começa a viciar a bateria, Então, é sempre recomendável que você mantenha a capacidade da bateria sempre acima de 20% de energia. Isso no seu celular, em qualquer dispositivo eletrônico, no seu notebook e para os veículos elétricos também. Já tivemos esse tipo de conversa em outros momentos com especialistas e montadoras que sempre alertam esse tipo de coisa. Para nunca deixar um veículo elétrico abaixo de 20% de sua capacidade de energia na bateria. E aí, pessoal, curtindo essas informações, Ah, mas essa ficha técnica, ela é mais reduzida. É verdade. Em comparação a um veículo a diesel, ela é bastante reduzida. Isso é uma coisa que a gente vai ter que reaprender em termos de conhecimento de produtos. A construção de um veículo elétrico, ela é tecnicamente muito mais simples. A barreira de entrada, ela é muito inferior. Um motor a combustão, ele tem milhares e milhares de peças ali embutidas, de componentes, de sistemas. E um veículo elétrico, ele tem uma construção muito mais simples. Então, por isso que você viu uma ficha técnica muito mais reduzida, né? Com informações, ah, com menos informações do que habitualmente você veria numa ficha técnica de um caminhão a diesel. Mas esse é um produto que segue em desenvolvimento. Como disse, ele deve ser lançado lá no mercado da América do Norte em meados do ano que vem. E até lá, quem sabe, tem algum tipo de evolução, de ajuste, de calibragem. Esse tipo de coisa, que possa apresentar novos dados aí pra gente. E quando acontecer, obviamente, trago essas informações pra vocês aqui no canal da MTED. Beleza? Pessoal, eram essas as informações que gostaria de trazer pra vocês no vídeo de hoje. Peço, esmaga no like, cara. Ajuda a gente, a gente precisa muito disso pra poder crescer e continuar trabalhando, trazendo informações pra vocês. Então ajuda a gente. Esmaga no like, se inscreva no canal e ativa o sino pra continuar recebendo as novidades do canal MTED. Sendo avisado em primeira mão, assim que sair os vídeos, o sininho, ele já notifica você no seu dispositivo. Beleza? Compartilha também. Compartilha em todos os seus grupos. Essa é a principal ajuda que você pode nos dar. Então manda pra todos os seus amigos, nos seus grupos, que gostam, que falam de caminhão, de tecnologia. Isso é bastante importante. Beleza, pessoal? Valeu. Até o próximo vídeo. A gente se vê em breve. Falou, pessoal! Tchau, 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 tchau!